Olá, sejam muito bem-vindos. Passada terça-feira, no dia 3 de maio, Laura Figueiredo recorreu às redes sociais e partilhou mais um momento turnorento da filha Beatriz. Talvez depois de ter vibrado muito no concerto do pai, Miquel, no Algarve, no fim de semana passado, a pequena decidiu dar o seu próprio concerto. Irá a Beatriz seguir os passos da família Carreira e dedicar-se à música? No vídeo, com uma guitarra na mão e a cantar no chão do quarto, a filha de Laura Figueiredo e Miquel Carreira mostrou-se muito empenhada na sua música. Laura gravou o momento e publicou nos stories da sua conta do Instagram e revelou estar num concerto. A empresária mostrou-se muito orgulhosa da filha e atirou. Te amo. Veja aqui esse momento. E se gostaram do vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir. Te amo. Te amo. Outro Obrigado.